Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias. A reportagem do site Miséria está dentro das dependências do Hospital Regional do Cariri. Nós estamos no quarto andar. Um dos setores mais procurados desta unidade hospitalar. Vocês terão ideia? De janeiro a julho deste ano, deram entrada aqui no Hospital Regional do Cariri, 1.623 pessoas acidentadas. Das 1.623 pessoas, 895 foram vítimas com acidente de moto. Dos 895 pessoas, 78% são homens. Dos 895 pessoas, 48% têm a idade de 22 a 40 anos. Das 895 pessoas atendidas de janeiro a julho deste ano, eles contam que não fazem uso de capacete. E 10% não quiseram identificar-se. Das 1.623 pessoas atendidas no Hospital Regional de janeiro a julho, 65% chegam em situação grave, classificado como paciente laranja. E é aqui dentro das instalações do Hospital Regional que a gente vai entrevistar o chefe da ortopedia do hospital, doutor Frederico Alencar, que vai contar um pouco do que é essa unidade. Doutor Frederico Alencar é coordenador da Traumatologia do Hospital Regional do Cariri. Aqui nós estamos no quarto andar, doutor, 29 leitos é a capacidade máxima. Dos 29 leitos, o senhor me falou que 90% é só com acidentados com moto? Isso, a nossa estatística aqui, a grande maioria dos pacientes são acidentados, principalmente acidentados de moto. E a grande maioria, homens em faixa etária produtiva, em torno de 20 a 40 anos, que utilizavam o uso de motocicleta, que é a nossa principal estatística. Doutor, um dos dados que nos chama a atenção é que o senhor nos falou, que a questão de queda da própria altura, pessoas idosas, que muitas vezes era para estar no centro cirúrgico, que infelizmente não estão devido ao grande índice de pessoas acidentadas com moto. Isso, assim, quando nós vamos fazer o tratamento definitivo das lesões que chegam aqui para nosso serviço, nós nos deparamos com algumas situações que, às vezes, fogem do controle. Nós temos os pacientes que têm as cirurgias agendadas e, no momento da cirurgia, algumas vezes acontece de chegar alguns acidentados gravíssimos com risco iminente de vida e nós temos que, às vezes, interromper algum procedimento já agendado, em que o risco de vida é menor. E isso constrange muito a gente, nós ficamos muito tristes, porque temos que suspender um procedimento de um paciente que já está bastante debilitado, precisando de atendimento, mas nós não podemos, muitas vezes, negligenciar também o atendimento de algum outro paciente que, porventura, venha de forma mais grave, que necessite de nossos cuidados de forma mais imediata. A estatística é surpreendente. Segundo o doutor Frederico, em média, todos os dias, sete pessoas batem a porta do Hospital Regional do Cairi, acidentados por moto. É isso, doutor? Isso, quando nós vamos analisar o perfil dos pacientes aqui, a estatística é essa. E nós temos uma quantidade de pacientes subnotificada, que são os pacientes que não chegam aqui, que têm seus atendimentos em outros serviços, na UPA, que também entram nessas estatísticas de acidentes automobilísticos, mas que, por algum motivo, não necessitam de atendimento aqui nesse serviço. Então, assim, a gente, quando vai analisar de forma mais realista esse número, os números que chegam aqui, eles, com certeza, são subnotificados, porque os atendimentos, eles ultrapassam e muito essa quantidade que são atendidos em outros hospitais na região. 45 municípios da macro-região do Cairi vêm aqui para o hospital. Dia de domingo é o dia crucial. Um coquetel, que até nós conversávamos em off, é um coquetel bastante perigoso. Bebida, velocidade, falta de equipamento como capacete e outras coisas mais, e moto. Destino, cemitério, o hospital regional. O senhor passa o dia, assim, dentro do hospital, doutor, como é que o senhor se sente como médico, ver pessoas tão novas chegando no hospital, pessoas que têm, poderiam estar trabalhando e que passam a ser agora pessoas vítimas de, é um caso de saúde pública. Isso, assim, o perfil é exatamente esse que você falou. É uma associação bastante perigosa. Os pacientes de sexo masculino em idade bastante produtiva, 20, 40 anos, que normalmente, durante os finais de semana, têm ingestão de bebida alcoólica e não usam equipamentos de segurança, que é o capacete. E são pacientes que têm lesões muito graves e que normalmente deixam bastante sequelas. Um número surpreendente para você, internauta, 2 milhões e 500 mil pessoas, mais do que a população de Fortaleza, estão inválidas no país. 200 mil pessoas faleceram nos últimos 10 anos e 2 milhões e 500 mil pessoas estão inválidas. Isso é um número alarmante. E o Cariri não fica fora dessa estatística, doutor. O Cariri já foi assunto nacional em relação à quantidade de acidentes automobilísticos no país. Nós ocupamos uma posição de destaque que muito nos entristece. O Ceará, hoje, ele é o líder nacional em acidentes automobilísticos. Então, o Cariri, em especial, ele lidera, inclusive, mais do que a região metropolitana de Fortaleza, em números absolutos. Outro dado estatístico para você que está em casa e nos assistindo é que a despesa média de uma UTI no hospital regional está em torno de 2 mil reais. A despesa. E um paciente considerado grave, ele passa aqui no mínimo, o quê? 30, 45 dias. Quantos dias, mais ou menos, doutor? A depender das lesões, esse número, ele varia muito. Mas os pacientes que ficam aqui, os que dependem de UTI são pacientes com estadia bastante prolongada, que eles ultrapassam essa quantidade de dias de internamento. Nem sempre nenhum leito de UTI. Às vezes, eles passam um período na UTI, que é um período mais crítico, e, posteriormente, vem para um leito de enfermaria. E esse período, juntando essa estadia dele num leito de UTI com o período que ele fica na enfermaria, ele, às vezes, chega até 60, 90 dias em alguns casos. Mas os leitos de UTI estão sempre lotados? Sempre lotados. Antes de falar o preço médio de uma prótese, 12 mil reais, eu vou logo falar uma prótese, que é muito comum nas cirurgias, doutor. Essa questão de custo de material, eu, particularmente, não tenho conhecimento, porque essa questão financeira, ela é... Eu me refiro, assim, a ter que colocar prótese. Os materiais que a gente usa em ortopedia são de custo bastante variável, a verdade é essa. Tem materiais que o custo realmente são valores exorbitantes e, assim, realmente, dispendem muito recursos financeiros do Estado e dos municípios. onera os cofres públicos e onera também a questão das pessoas que precisam de um leite e não têm. Doutor, amputação de membros. Acontece muito aqui no hospital? Acontece, sim, Normandão. É uma coisa que nós nos deparamos aí e... que a gente fica muito triste, mas antes de a gente tentar salvar um membro, nós temos que salvar a vida. e, algumas vezes, a gente tem que tomar uma decisão dessa agressiva e reversiva para salvar a vida de alguém que precisa. Qual é o membro mais recorrente de amputação? A taxa de amputação aqui de perna é o que mais incide no hospital. Conversando com o doutor Frederico Alencar, ele é que é coordenador da ortopedia. Eu estou aqui com um paciente que nos autorizou, que fez questão de dizer que pode falar conosco. Ele é da cidade... Como é o nome da sua cidade? Deputado Arapam Pinheiro. Deputado Arapam Pinheiro. Fica ali próximo à região centro-sul, região de Iguatú. Doutor, a gente está vendo aqui uma coisa que, para mim, é muito estranha. O que é isso aqui na perna dele? Isso é um fixador de Lizarov, que foi um ortopedista russo, que criou esse aparelho para as fraturas graves de membros inferiores. Então, quando nós temos que utilizar esse aparelho, normalmente são lesões que, até certo tempo atrás, a grande maioria chegava à amputação. Então, porque são lesões que antes do recurso desse aparelho, a gente não tinha muita opção que não amputação. Ele correu risco, perdeu a perna? Corria, graças a Deus, está controlado. Quanto tempo ele vai ficar em média com esse equipamento? Em média, seis meses a um ano. seis meses? Sim. E necessariamente ele vai ter que ficar no hospital ou pode ir para casa? Esse período ele vai para acompanhamento em nível ambulatorial. a estadia dele mais prolongada aqui, que é um que normalmente acontece nessas lesões graves, ele também teve uma lesão de anel pélvico, que é uma lesão de bacia, que o tratamento dele se prolongou mais e ainda nós não temos ainda, infelizmente, uma previsão de alta para ele por conta dessa lesão associada que ele teve na bacia. Eu vou ficar com o doutor Fred aqui, assistir um pouquinho, quero só fazer uma conversinha rapidamente com o paciente, e de acordo com o que ele falou, doutor, ele vai nos auxiliar. O senhor foi acidentado de quê? Mota. Mota. Vinha só? Vinha só. O senhor se lembra como foi o acidente? Não. Não se lembra. Tinha ingerido bebida alcoólica? Rapaz, eu tinha ido pagar umas contas numa cidade vizinha e encostei num bar lá e pelo jeito lá era um ponto de droga e eu tomei uma dose lá e dei uma dose com uma latinha de Sprite, misturei no copo, tomei um golo e fui ao banheiro. E tinha uns caras lá meio estranhos que eu não conhecia. Eu só me lembro de ter saído da cidade, o resto eu não me lembro mais de nada. Não sei se botaram droga ou o que foi dentro da bebida que só foi isso. Você está há quanto tempo aqui no hospital? Uns 43, 45 dias. Você trabalha com o que? Trabalho na roça. Na roça. Depois saindo dessa aqui que você vai sair que eu estou vendo aqui que você está bem clinicamente acredito eu, você ainda pretende andar de moto? Rapaz, na garupa eu podo até andar mais rápido mas dirigindo mesmo vou passar uns dias sem dirigir. Você ainda pretende ainda pilotar moto? Não sei quando mas vai demorar uns tempos. isso se Deus me permitir que eu estou sem o movimento do braço. De um caso tão grave como o do Rafael da cidade de Irapuampieiro nós temos um caso mais simples assim foi para casa deixar uma fatalidade saiu de casa para deixar a filha após o término da minha jornada de trabalho ao chegar em casa a minha filha me chamou para eu vir deixar ela aqui na faculdade que ela faz odontologia e assim eu vim de moto tranquilo sem excesso de velocidade até porque o trânsito não ajudava devido a romaria e ao descer aqui na avenida Pazito próximo ali ao Pocho Vip antiga aviação Brasília naquele fluxo do engarrafamento eu senti só aquele baco atrás da minha moto deu um supapozinho eu bati na moto da frente me desequilibrei e ao tentar segurar a moto coloquei a perna esquerda quando eu olhei o carro vinha certo na mão dele e ultrapassagem mas aí ainda foi muito rápido ele conseguiu desviar o pneu dianteiro mas não pude evitar o traseiro passou em cima da minha perna e houve essa fatalidade é como a gente diz em casa dormindo você levanta e vem para a rua para quebrar a perna doutor isso é um caso não tão grave mas não deixa de ocupar um leite por muitos dias isso ele já está aqui vários dias no hospital porque por conta do trauma que ele teve o inchaço no membro no momento do trauma que ele chegou aqui era um inchaço muito grande e não permitia fazer a cirurgia de imediato e a gente percebe que são pacientes que demoram uma taxa de ocupação no leito é bastante elevada por conta que a gente tem que esperar desinchar e o ferimento permitir você abordar cirurgicamente essas lesões se é que é um conselho que conselho o coordenador da traumatologia do hospital regional do Cairi daria aos motociclistas não conselho não é um apelo que tem um cuidado que cuidem de suas vidas suas famílias todo cuidado é pouco não ingerir bebida alcoólica e dirigir seja moto seja carro usar os equipamentos de segurança que tem a nossa disponibilidade capacete evitar o excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido que são assim são os procedimentos que a gente vê que normalmente terminam em fatalidades que trazem os pacientes pra cá obrigado doutor de nada há quanto tempo você pilota a moto? mais de 5 anos mais de 5 anos e o que foi que teve na perna? quebrou quebrou a perna? fratura esporta fratura esporta? foi já está indo pra cá graças a Deus tem uma ideia quanto custou esse procedimento? tenho não mas não é barato não pagou alguma coisa? nada quem pagou por isso? o governo o governo somos nós e você disse que trabalha com moto entregando feiras essas coisas com moto é perigoso? é também todo dia a gente se depara com essas cenas no seu caso foram 3 motos a sua de um amigo e outra pessoa bateram os 3 simultaneamente foi quem levou a desvantagem foi a mulher que bateu em vocês eu também né que saiu com a perna quebrada e vai ficar quanto tempo parado? 90 dias 90 dias quem vai cuidar de você? minha mãe mãe obrigado só pra você mais cuidado agora né é isso aí valeu os números impressionam esse é o hospital regional do Cariri que precisa do dinheiro público de quase 12 milhões de reais por mês para manter de quase 12 milhões 7 milhões de reais são destinados apenas para as pessoas que chegam aqui vítimas de acidente com moto é preciso ter uma consciência maior para que esses números não cresçam e para que as estatísticas não mostrem números como 2 milhões e 500 mil pessoas no Brasil mutiladas nos últimos 10 anos 200 mil pessoas perderam suas vidas em acidentes com moto aconteceu tá aqui tá no miséria aconteceu tá no miséria miséria.com.br seu portal de notícias pelo amor